Dentro desse período pandêmico, onde somos obrigados a nos reinventar, os artistas, e muitas vezes produzir em casa, que é uma das alternativas que nos resta, vamos dar uma continuação a alguns trabalhos que estão dando certo, nesse caso uma junção que já fiz anteriormente de clássico e rock. Dessa vez faremos uma música da banda ACDC, uma banda que influenciou bastante a gente, de um álbum muito famoso deles, chamado Back in Black, e mais uma parceria que deu certo, que estamos em família aqui, eu e meus dois filhos, Pedro tocando guitarra comigo e o Paulo fazendo edição de áudio e vídeo. Então, Classic Rock, uma segunda edição, dessa vez com o ACDC. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL